Olá minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu vou trazer aqui pra gente almoçar uma muqueca de arraia, minha filha digna do dia de sábado já é sábado, não é? é, mas cara a muqueca de arraia é maravilhosa a arraia já tá limpa deixei ela de molho no limão assiada e agora eu tô cortando as cebolas pra fazer uma caminha de cebola aqui embaixo da minha panela de barro e depois que eu fizer a caminha de cebola eu venho com arraia e vou colocando aqui deu preguiça, foi minha senhora eu não mesmo essa arraia é de... Cal? Cal? essa arraia é de água doce? essa arraia é o que de água doce? de rio ah, de rio tem diferença, tia? que legal, achei que só existia um tipo tem a do mar e tem a do rio agora eu vou colocar aqui um pouquinho do meu pinto árvore agora vem mais um pouquinho de cebola cebola e tomate vai dar aquele tcham, ela não quer que ela é minha irmã bom e aqui eu vou botar um pouquinho do molho que tá aqui pronto, né? meu pai e quem não come molho? quem não come molho vai ter que aprender a comer nesse exato momento bota água botei azeite de dendê vou botar leite de coco também será que vai ficar boa? ah, eu não botei sal ainda minhas irmãs botei sal não botei sal ainda não e foi, Vitor? tô lá, Rui hã? tô pra viajar é um pouco o gordura exposto hoje, né? pega o sal aí pra mim, Nego tamanho esse sal grosso mesmo porque sal firme não tem mais, não viu, Vitor? a vida que tu acha não pode ter que entrar vai ele vai lá, Mãe isso vai ter que entrar 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 vou ter que entrar e eu vou provando não tenho muito hábito de pensar o grosso, não mas eu acho que ele ficou pagado, não vou botar no fogo acho que também, Nego e o biscoito de óleo está pronto é pronto tá quase pronto botei agora olha a gente porque tá dentro já começou a borbulhar e detalhe a gente já colocou no fogo agora que delícia é tudo satisfatório, né a borbulhar minhas irmãs o povo tá dizendo que agora três horas da tarde é cruz solar e eu tô aqui com meu celular já esperando o fenômeno acontecer o sol tá bem forte e eu tô aqui ele tá aparecendo parecendo uma estrela olha parece uma estrela é muito forte tem que ver através do celular mesmo tá lindo o dia tá lindo o dia tá lindo dá pra ver assim através da tela do celular apesar que eu não tô vendo nada ainda minhas irmãs olha como já está aqui eu botei banana pra cozinhar junto e eu já vou botar minha comida que eu tô com fome delícia eu gosto muito de agrar cal cal já pode vir tá lindo não tá lindo lindo e gostoso será que tá ardendo muito acho que não vamos com o forno se você quiser esquenta o feijão eu não quero o feijão será que você vai aquele feijão vai não quer eu não queria o feijão também né eu não queria o feijão vai ser saldo assim não pinto não pinto não pinto é é eu gosto delícia minha irmã o que é que é de arraia o banana da terra ó eu não pinto eu não pinto Obrigado.